A gente fala agora sobre a greve dos professores, viu gente? As atividades na Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e também no Instituto Federal, no IFMS, já foram normalizadas. Isso porque os sindicatos que representam as categorias dos trabalhadores da educação superior anunciaram o fim da greve na última sexta-feira. Servidores federais da educação anunciaram o fim da greve de forma conjunta após formalização de acordo entre sindicatos e os Ministérios da Educação, o MEC, e de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI. A paralisação foi aderida por professores e técnicos administrativos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e do Instituto Federal, o IFMS. Cerca de 235 servidores de Três Lagoas aderiram à mobilização de greve, que foi iniciada pelos técnicos administrativos da UFMS no dia 20 de março, seguido pelos professores e técnicos do IFMS em 3 de abril, e mais tarde, em 1 de maio, docentes da UFMS aderiram à paralisação, que já é considerada a mais longa dos últimos anos. A desmobilização foi anunciada em conjunto pelos três setores no último dia 28. Dentre as reivindicações principais estava a recomposição salarial causada pela perda com a inflação. A demanda foi parcialmente atendida, com reajuste de 14% para técnicos e de 12,5% para professores até 2026, o que deve começar a ser pago apenas no ano que vem, contrariando a demanda dos sindicatos, que pedia o reajuste já a partir deste ano. Ambos os setores passarão por valorização das carreiras, com benefícios reajustados em 28% para professores, podendo chegar a 43% em início de carreira e de 31% para técnicos. Para Lucas Boccato, coordenador do Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFMS em 3 Lagoas, este foi o ponto mais crítico da proposta. Isso é muito ruim porque não alcança os 45% almejados. Embora ele tenha dado, ofertado 9% ano passado, se somar os três juntos, não chega ao patamar esperado. Porém, tivemos outros avanços no que diz respeito ao auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio creche, que isso contempla uma grande maioria dos servidores, porém não contempla os aposentados. Isso nós dizemos que contemplou em partes a carreira toda. Os aposentados e pensionistas ficaram de fora, embora nós sempre reivindicamos para todos. Os técnicos passarão por uma reestruturação de carreira, com a carga horária reduzida para seis horas diárias e menos tempo para progressão, podendo chegar ao topo em 15 anos. O MEC também está analisando, em um grupo de estudos, a possibilidade da categoria se candidatar a cargos de reitoria nas universidades. Para os professores, uma demanda significativa foi atendida, como a revogação de diversas portarias consideradas como injustas pela categoria, como a regulamentação da carga horária por batida de pontos. Além disso, o governo prometeu recursos para as universidades que possibilitarão a manutenção dos campi até o final deste ano. Para a diretora do Sindicato dos Professores da UFMS em Três Lagoas, Kaeli Saraiva, a mobilização foi assertiva. A greve é sempre difícil. Dá um medo de você ir à frente, de você entrar nesse grupo coletivamente, e você pensa assim, eu estou desafiando a lei, eu estou desafiando a norma geral. A gente tem um pouco dessa sensação. Porém, com a força do sindicato, com a força da coletividade, de você estar consciente que você está lutando por direitos que são seus de fato, a gente se sente consolidado de que a gente está fazendo o melhor, inclusive para a posteridade. Governos progressistas, governos democráticos, eles se alimentam da própria crítica e da própria demanda e das próprias reivindicações que este povo faz para este governo. Ele se alimenta disso e ele melhora com isso, ele cresce. As atividades do campus da UFMS já estão funcionando de forma regular, incluindo as aulas. Algumas já retornaram na semana passada. A recomposição do calendário ainda deve ser definida nesta semana. Mas a previsão é de que o ano letivo se encerre ainda em 2024, com apenas um mês de atraso. Já as atividades do campus do UFMS retornaram na segunda-feira. A recomposição do calendário também será definida nesta semana. Mas já é certo que os alunos terão aulas aos sábados e o ano letivo se encerra em fevereiro de 2025. Para Guilherme Tomazelli, que atua como representante do Sindicato dos Servidores do Instituto, apesar das demandas atendidas, a revogação do novo ensino médio, que era crucial para a categoria, ficou de fora. Ele avalia que o governo não ouviu os servidores com respeito. Foi um cabo de guerra, não foi fácil e só aconteceu porque foi a maior greve da história do sistema federal. A gente tinha mais de 500 unidades de instituto e universidades paradas. Porque, caso contrário, a gente teria saído com o rabinho entre as pernas, dizendo de uma forma bem popular. Então, veja, a gente foi um governo truculento, intransigente, de difícil negociação. Nos estranhou, inclusive, um governo de base trabalhista, sindicalista, ter tanta dificuldade de negociar com os setores da educação. A gente bateu muito na técnica que a presidência da República, o governo diz que apoia, que é um governo que valoriza a educação. Então, a gente se sentiu desvalorizado. As negociações não foram fáceis, o governo virou as costas por vezes, abandonou. As mesas demoravam e colocavam a gente numa situação de dificuldade com a sociedade civil. Então, você veja que de uma mesa para outra, às vezes, a gente teve 15 dias e 21 dias de demora. Então, faz uma negociação, você demora 21 dias e a sociedade civil esperando que a gente voltasse. Então, o governo também não foi amigável nessa negociação. No mês passado, o governo Lula anunciou o investimento de mais de 5 bilhões a universidades e institutos federais em obras e reformas que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC.